E aí, pessoal? Agora vamos entrar na parte analytics. E aí é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, porque há um case, a especialidade dela é Big Data Analytics, eu adoro isso. Então, analítica de produto e, de modo geral, como pensar as métricas de produto para ajudar a empresa é essencial, principalmente para quem está discutindo produtos e isso eu estou sentindo muito das conversas que eu tive com startups de reinovação, de aceleradora e como eles não traqueiam, como não mapeiam a parte da analytics dos produtos. Estou muito preocupado em chipar produtos, deixar o produto funcionando em produção, mas não se preocupa com os analytics. Se você não tem analytics, você não consegue medir a performance daquilo que você está executando, então fica bem difícil. Ao só fazer isso, você pode chegar e conversar com seus clientes. e você vai sempre ter uma percepção deles. Não quer dizer que uma coisa exclui a outra. Normalmente, o bom é fazer os dois. Por exemplo, o Bohemian, que faz o Sketch, eles não acompanham muito as métricas, eles têm bem pouquinhas métricas e eles fazem muito mais conversas com os usuários para aprender. E eles ficam trabalhando, inclusive, junto com os usuários deles. a forma de fazer, não é certo ou errado. E normalmente é bom fazer as duas. Tanto fazer não estruturada, que é conversar, como você conseguir acompanhar as métricas. Só tome muito cuidado para não ter seis números, que é uma coisa que é bem comum a pessoa só fazer a coisa se tiver baseado em dados. Você tem que testar hipóteses. Você testa hipóteses, você colhe dados e aí segue a aprender e fazer novamente o ciclo. E eu gostaria muito de começar com essa citação do George Box, que é, inclusive, também uma dissertação do mestrado, que é, todos os modelos estão errados. Mas o importante é o quão útil é aquilo ser. Então, sempre que você traçar uma reta, sempre que você usar um automático, que é outro modelo mental, na verdade, você vai estar errado. É uma simplificação da realidade. Então, com certeza, você já está partindo do pressuposto que você vai estar errado, mas alguns vão ser úteis e você pode mudar e alterar o tempo. Modelagem matemática está muito mais próximo de arte do que de uma ciência exata, tá? Então, a parte de modelar em si, né? Então, tomo muito cuidado com isso, tá? E eu vou dar mais exemplos mais pra frente sobre isso que eu estou falando, né? E eu acho que tem alguns modelos básicos de métricas que a gente pode falar. Eu não sei quem conhece aqui, né? Que é o... Opa, desculpe. Que é o... O Dave McClure. O Dave McClure era o cara da 500 Startup. Hoje está bem mal. Ele foi acusado de assédio sexual e se afastou, tá? Da 500. Mas isso não tira o método dele de ter criado isso aqui, que são as métricas piratas, né? O ARR! É assim que ele chama, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa coisa ridícula, tá? E aqui é que eu vou gastar um bom tempo falando sobre isso, que é esse funil, tá? Que ele quer, que é importante para toda startup. Eu acho esse funil extremamente... De novo, só para ficar claro, isso aqui vai ser muito mais arte do que ciência exata, tá? Mas, basicamente, são dois A's e três R's. Então, por isso que é o ARR. Primeira coisa é a aquisição. Segunda, ativação. Terceira, retenção. Quarta, reta. E quinta, referral. Tá? E aí, normalmente, ele fala que você vai ter métricas para traquear cada uma dessas, tá? Então, por exemplo, o ponto importante é você parar e pensar o que você está fazendo de aquisição e o que você considera uma métrica de aquisição, tá? Então, aquisição. Estou gastando ads? Então, beleza. Como é que está vindo isso? Eu estou comparando ads orgânico, tá? Como é que eu estou gastando isso? Então, normalmente, isso aí está bem ligado a CAC, tá? Então, é... Eu custo de aquisição, tá? Então, é... Tudo depende do que você vai botar dentro dessa conta, né? Se você vai botar, por exemplo, um vendedor que está indo para a rua, então você tem várias formas de fazer essa conta. Se você está usando o SDR, tem uma conta bem boa do... Não vou lembrar agora. Mas que... Bem, agora eu lembro e vou botar a nota aqui em cima, tá? Que, na verdade, se você contrata um SDR, se você conseguir fazer três vezes o valor dele, se ele conseguir fazer o valor dele, é excelente, tá? Que é a mesma coisa de um K que ele teve muito bom. Por quê? Porque essa brincadeira aí... Se ele está 5 vezes ele, você quer dizer que você pode ter mais SDR na rua, tá? Se está abaixo disso, quer dizer que você tem muito SDR na rua que não está conseguindo transformar. Então, é uma coisa que vale para eles, né? Se você... O CAC tem que estar muito bem definido, tá? E aí, tipo, beleza. Depois que a gente está falando de aquisição, e aí a gente pode vincar de várias formas para fazer essa conta de aquisição, tá? Mas esse normalmente é o número mais fácil de calcular. Muito mais do que os de baixos, tá? Como é que você considera a ativação? Por exemplo, na época da PC, o Coroguio fazia a primeira varredura de memória, tá? Então, isso para a gente era um usuário que estava ativo. O Facebook, há muito tempo atrás, agora não sei se a métrica continua sendo essa, o Facebook, o que ele fazia? Ele considerava quando a pessoa postava a primeira foto. Ele dizia, beleza, Então, essa pessoa está ativa na minha plataforma, tá? Cada... Vai considerar uma coisa a ativação em si. E aí, tipo, exatamente isso vai ser muito mais magia do que uma coisa... Magia? Exagero, vai. Muito mais arte do que uma ciência exata, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma startup lá no Overdrives, e ele estava dizendo exatamente que a minha ativação está bem ruim, eu fiz tal, o que é que você considera ativação? Então, ele fez, ah, a segunda corrida da pessoa. Eu fiz, beleza, isso será a primeira corrida da pessoa. Ah, então só para 50%. Então, são coisas desse tipo, que dependendo do que você considera ativação, vai ser bem complicado dizer se está bom ou ruim. Então, por isso que é importante você entender que é um funil isso aqui, tá? E esse funil é o que importa a junção dele como um todo, tá? Então, aqui você vai adquirir muito, aqui você vai ter que fazer uma ativação em cima desse, tá? Então, isso aí você vai ter que ver que esse funil tem que estar muito... Quando você consegue conseguir achar ele constante, é ótimo, tá? Então, quando a gente vai falar de retenção, a gente normalmente é protométrica. Normalmente é algo muito ligado a LTV, tá? Então, eu quero saber quanto tempo eu consigo reter essa pessoa, né? Então, qual é a vida dele dentro do meu produto, tá? Então, isso também são várias diferentes, né? Normalmente a galera pega uma média... Beleza, eu pego a média do que as pessoas ficam dentro do meu app ou do meu produto. E, tipo, disso... Eu falei app por causa da época da PCF que a gente fazia essa conta. Então, a gente pegava, beleza, eu descobri esse número. Lá na época era 180 dias, tá? Que em média a pessoa ficava dentro do aplicativo. Então, era fácil fazer isso. Eu sabia quanto ele gerava de receita na média e subtraía isso do CAC, tá? Que é lá do custo de aquisição. Então, eu fazia algo que era aqui, LTV CAC, esse primeiro passo aqui do funil, que era a minha conta. Então, isso aqui já era bem... Opa, desculpa. Chegava até revenue, né? Que era a minha conta toda. Então, se eu quero saber a vida útil do CAC, eu estou muito mais preocupado com retenção. Então, eu tenho que saber muito bem o que é uma ativação, porque se ele está ativo, então eu consegui reter ele, tá? E a questão de receita. Então, eu vou conseguir pegar e começar a ter receita em cima desses usuários, né? Clientes, pessoas, como queira chamar, né? Tem muita gente que não gosta de chamar de usuário, nem de cliente, e sim que você está lidando com pessoas. E aí, tipo, essa receita também é... Pode ser uma receita geral, pode ser uma receita por cabeça, pode ser várias formas de pensar receita. Qual é o problema de pensar receita e você ter uma métrica só de crescimento de receita? Às vezes acontece como, por exemplo, acontecia muito com um operador de cartão de crédito, que os caras vendiam qualquer coisa só para dizer que, beleza, vendemos, tá? E a ideia não era bem essa, porque você tinha uma retenção muito baixa, tá? Então, toma muito cuidado com receita e retenção. Então, por isso que tem sempre que estar pesando essas duas variáveis. Então, ah, beleza, não adianta ter uma aquisição muito grande, gastar muito, conseguir uma receita rápida, né? E, tipo, depois perder essa galera porque a minha retenção baixou muito, né? Então, retenção, nesse caso, é maior do que receita normalmente, tá? Por exemplo, tem outro caso que é universidades, né? Que é um contexto que eu conheço mais. O que o pessoal fazia? Dava bolsa para o pessoal dos últimos anos de faculdade ou fazia, tipo, pegava o líder de turma de uma faculdade, dava bolsa para o cara e dizia, ah, beleza, quem tu trouxe é para cá, tem desconto. Normalmente, isso aumentava a receita, mas esse pessoal saía muito rápido da faculdade. Então, a retenção caía muito também, tá? Então, tu pegar o pessoal que está no oitavo semestre, nono semestre e dizer, ah, beleza, vou lhe dar um bolso agora para você vir para cá, a receita vai aumentar momentaneamente, mas, tipo, essa galera vai sair muito rápido e sua retenção vai diminuir muito, tá? Às vezes é necessário fazer isso, sim. Tipo, promocionalmente, Black Friday, etc. da vida, são bem isso. Tipo, aí você dá um boom na sua receita, mas, normalmente, isso piora a retenção, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso. E essa última letra aqui, que é de referral. Isso aqui é extremamente importante no sentido de, beleza, vamos ver o quão as pessoas indicam a gente, né? Então, isso está muito ligado à beleza. Eu gosto tanto do produto que vou indicar para outras pessoas usarem esse produto, tá? Então, aí tem várias formas de fazer esse cálculo. Tem o viral index, né? Que, normalmente, é tipo, beleza com uma pessoa que consegue trazer outras, tá? Tem o referral pago, por exemplo. Uber faz muito isso. Então, toda vez que eu tenho um marketplace, você tem que balancear os dois lados, né? O Uber tem o lado dos clientes que querem pegar a corrida e dos motoristas, né? Então, quando eu tenho muito cliente e pouco motorista, eu vou ter muito preço sinônimo que vai ser ruim para o cliente e eu vou começar a perder o cliente. Então, tem que ficar balanceando isso o tempo todo. Então, na verdade, o que o cara faz? Ele pega e dá referral pago para o cara trazer mais motorista para a base deles. Mesma coisa, eu tenho muito motorista e pouco cliente, eu começo a dar cupom de desconto para os clientes para eles trazerem referral, né? Para trazer gente. E aí, esse pessoal que entra ganha dinheiro para ficar na plataforma. Normalmente, programas de referral pago têm uma performance muito baixa. Os que têm um pouco melhor, eles têm referral dos dois lados. Então, não só a pessoa que entra ganha... nem só a pessoa que indicou ganha. Os dois têm que ganhar, tá? Então, normalmente, esses são os melhores jeitos de fazer referral. E o melhor de todos, claro, é o referral orgânico, né? Como eu fiz muito para o Slack um tempo atrás, que eu gostava mais do Slack do que eu gosto hoje. E aí, para brincar com o referral, eu trago aqui, não sei quem conhece o Hooked, do Lio Hooked, que é do Niel. E ele brinca muito nesse conceito de criar produtos que a pessoa costuma usar. Então, você criar um comportamento de uso daquilo diário. O Google tem uma brincadeira muito boa. eu gosto de produtos que são escova de dente, que a pessoa, pelo menos, uma vez por dia, né? Espera. E essa brincadeira é exatamente isso, que ele faz esse loop de engajamento constante, né? Então, normalmente, eu tenho o quê? Eu tenho um trigger, né? E esse trigger, esse gatilho, eu disparo para trazer para a sua plataforma. Normalmente, quem tem app é uma notificação, né? Produto de SaaS, muita gente dispara e-mail. E não despreze o valor do e-mail. O e-mail ainda é uma coisa muito forte para isso, tá? Então, SMS também. São outras formas de trigger. Normalmente, eu tenho um trigger de ativação, né? Que traz essa pessoa a fazer uma ação, né? E essa ação, normalmente, está vinculada a beleza, por exemplo, Facebook postar foto da vida. Ou então, um sistema de gestão. Ah, eu tenho que preencher algum dado a mais, tá? Então, coisas desse tipo, ou, sei lá, depende de cada caso. Ou fazer uma corrida, tá? E nisso, eu consigo gerar uma recompensa para o usuário, né? Essa recompensa, normalmente, está associada ao sentimento de conseguir aquilo que eu queria, né? Por exemplo, curtidas. É uma opção. Ou conseguir que um carro venha me buscar. É outra coisa. Ou conseguir que alguém atirar o link para mim, tá? É outra coisa. Então, só, normalmente, tem recompensas ligadas a isso, né? Que nessas recompensas... E aí, aqui, é o lado que, normalmente, o pessoal esquece, que é o investimento. Normalmente, quando eu tenho a recompensa, eu estou naquele momento de wow moment, né? Tipo, ah, que legal, funcionou. É quando a gente perde uma comida no Rappi e aí, foda-se da vida e a comida chega magicamente na sua porta, né? É, eu estou naquele momento prazeroso daquilo. Normalmente, o pessoal faz, ah, beleza, quer investir um pouco mais para ajudar aqui a plataforma? Então, é por isso que você vê muito o app agora fazer, ah, quer compartilhar a sua experiência depois que acaba o ciclo daquilo. e aí, normalmente, aqui é que entra aquela coisa que a gente estava falando antes aqui do referral, tá? Então, ele volta pra cá, esse referral, né? Tipo, trazendo nesse loop de engajamento. Então, é nessa parte de investimento aqui, né? Que eu tenho essa parte do referral. Então, é, eu vou gastar meu tempo pra ajudar a divulgar a plataforma de modo geral. Então, é, normalmente, o... parte do investimento vem depois da recompensa, tá? E com isso, com esse investimento, eu gero um novo trigger, né? Que pode iniciar um outro ciclo de engajamento. Por exemplo, se eu mando um referral desse, mando um link pra alguém, e se alguém abre, então, o trigger pra esse cara vai ser esse link e eu vou iniciar um outro fluxo de engajamento, tá? Então, muito importante, porque o seguinte, quando a gente está querendo o produto, a gente está querendo mudar o comportamento das pessoas e como ela faz aquilo atualmente, tá? Então, não é uma coisa simples você mudar o comportamento. E pior ainda, criar o hábito disso, né? É muito difícil de você conseguir criar esse hábito, né? De... 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 A recorrência dentro do seu produto. Então, por isso que é muito necessário estrigas pra fazer essa ação que você necessita dentro do... Do seu produto. Pra... O usuário ter a recompensa. Depois da recompensa, ele fazer esse investimento pra trazer mais engajamentos e outros ciclos. Ok? E aqui eu acho importante lembrar que a gente está falando de métricas. A gente ainda está muito preocupado aqui, tá? É o cenário que a gente está. Ninguém está preocupado com isso aqui, tá? Por enquanto. Essa primeira parte é... É importante ficar claro que a gente está procurando inovadores e early adopters agora, tá? É a mesma coisa se eu pensar, beleza, o WhatsApp. O WhatsApp. Onde ele está nesse ciclo? Tem muito do que você considera esse espaço amostral como um todo, né? Esse universo como um todo. Se você pegar, por exemplo, população brasileira, ele vai estar mais ou menos aqui, na metade. Por que eu falo isso? Porque ainda tem metade dos brasileiros que estão desconectados da internet, tá? Agora, se eu pegar a população conectada brasileira, ele está basicamente em todo ciclo aqui. Ele vai estar bem por aqui, por baixo, porque quase todo mundo tem um WhatsApp hoje em dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou obrigada a usar o WhatsApp. Então, eu sou um laggar. Laggar. Eita! Esse final aqui, tá? Por quê? Porque eu não queria usar eu sou obrigado a adotar, tá? Outro caso que acontece isso que a gente sabe bem. Imposto de renda, tá? Hoje, imposto de renda, todo mundo tem que fazer online. Então, a galera está muito... Você é obrigado a fazer imposto de renda online. Você querendo ou não, tá? O grande abismo está aqui quando você sai do early adopter e tenta começar a pegar a grande demanda de mercado. Por exemplo, o Slack está nesse momento agora. Então, o Slack acabou... Os inovadores... Eu acho que leva... Usos grandes empresas, corporates da vida, né? E não as corporates que estão tardiamente aceitando isso, mas as inovadoras que estão querendo mudar isso, tá? E nisso, ele teve que mudar muita coisa dentro da plataforma dele para ficar mais compliance, para conseguir aceitar maiores quantidades de usuários, mudar uma forma de acessar os apps dentro deles, e bem, diversas outras coisas, tá? Então, a preocupação aqui é muito diferente da preocupação daqui, tá? E aqui não. Aqui você vai estar forçando o usuário a entrar. Então, se você conseguir chegar nesse estágio, é lindo. Então, a mesma coisa se eu pensar a adoção do Slack dentro da empresa, eu vou ter o mesmo cenário aqui. Vou ter a galera que usa no início, tem a galera que adota e tem a galera que é obrigada a usar, tá? Então, tem que ficar bem claro para vocês quando vocês estão nesse loop. Então, pensa no cenário todo que vocês têm, e onde você está nesse loop. Se você tem algo muito nichado, pode ser que, beleza, só tem 100 usuários aqui, mas você está usando só o Brasil ou você está no mundo como o universo, tá? Então, pensa bem onde você está e pensa como é que você vai focar nesses agora, tá? Depois é que você vai se preocupar com o resto, tá? Então, você tem que conseguir achar essa galera que está disposta a inovar. E aí, eu entro um pouco de métricas financeiras, tá? E aí, a gente vai falar de coisas bem específicas que aí está muito mais ligado à gestão da empresa do que o produto em si, mas isso é extremamente importante e eu não vejo todo mundo saber calcular isso bem, tá? Principalmente métricas como o GMV, então, a galera meio que se perde um pouco o que é calcular a métrica de GMV, tá? Então, tem que ficar bem atento. LTV e CAC também, a galera você perde um bocado, tá? Nessa brincadeira. Vamos passar rapidamente. Recorrência de receita mensal, né? MR, né? O CAC, que é custo de aquisição de cliente, de usuário, né? Que é customer, né? E aí, tipo, LTV é lifetime value, então, é o valor total do cara dentro do produto, tá? Então, por exemplo, e-commerce. Quantas vezes esse cara compra, né? E aí, eu conversando com o pessoal que eu tenho online, então, proteína de malhação. Eles falavam isso. Em média, a galera compra seis vezes dentro do nosso produto. Então, beleza. Então, o LTV vai ser seis vezes o valor do ticket médio que isso vai dar o CAC da história. Ticket médio é esse aqui do outro lado, né? O average, ticket size, né? Além disso, a gente tem o GMV que é beleza, o growth, né? de vendas que você tem, tá? Então, é aquele volume que transaciona, mas não necessariamente a sua receita, tá? Então, muito cuidado com isso, né? E mais tem variações da UAU, tá? Que é usuários ativos mensalmente, mas você tem diário, você tem semanal, quinzenal, trimestral, tá? Então, tem outras varianças em cima disso. Outra métrica importante aí já para a empresa ou para dizer se o produto vai morrer ou não é o monthly burn rate, né? Então, é o quanto é queimando capital rápido, né? Então, beleza. Um case, a gente chega a um ponto que tá, beleza, dez meses para acabar o caixa, tá? Então, isso é algo legal, você tem que estar coerente, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. O que você vai mudar? Se você vai levantar mais dinheiro, você vai querer uma campanha, por exemplo, para aumentar a receita. Você sabe ser momentâneo, mas não necessariamente é uma coisa boa para a retenção, tá? Então, a coisa importante, quando você tem dinheiro no banco, que também ajuda a calcular, né? Tipo, o que você tem no banco, menos o burn rate e mais a receita que você tá vindo todo mês, é o que dá exatamente o seu, a sua trilha até acabar, né? A sua esteira até você não ter mais grana e ter que fechar a empresa. Não se esqueça, tem custo de emissão, por exemplo, de funcionário, tem custo de fechamento de empresa, né? A Liga, que é a startup que eu tinha em São Paulo, a gente fechou, liquidou a empresa e para liquidar a empresa, tem que fazer isso tudo, encerrar, pagar todo mundo, fazer todos os trâmites, colher milhares de assinaturas, porque todo mundo tinha contrato de veste e tem alguns que já estavam vestidos, então a gente tinha que pegar, beleza, assinatura de todo mundo, quem era casado, tem que pegar do parceiro ou parceira, tá? Então, foi bem complicado isso, não é um processo simples e um processo custoso, tá? Então, se liga que você também tem essa etapa no final da esteira se você não concluir, a empresa não andar como esperado, tá? E o custo operacional, que é o custo, beleza, de rodar todo dia, né? E aí, na verdade, tem uma métrica que o estágio que estamos, né? Não sei quem conhece aqui, o Y Combinator, aceleradora, uma das melhores do mundo, né? Ou considerada a melhor por muita gente, né? E, na verdade, eles focam muito em fazer coisas que não escalam, eu botei isso porque é o maior exemplo que eles fizeram isso, por exemplo, com o Airbnb, tem um texto do Paul Graham falando muito sobre isso, tá? E eles focam apenas em uma única métrica, tá? E, para mim, é importante ressaltar. Então, essa única métrica é o WOW, né? Que é Week Over Week. Então, ele quer saber o quão você cresce semanalmente, tá? Então, se você está crescendo semanalmente, aí, se não, o que você está indo, tem. Pelo menos, se espera, né? E aí, depende muito também qual é a métrica que você vai pegar para considerar crescimento. Facebook, até hoje, o north side deles é Daily Active Users, ou monthly active users. Então, eles pegam aquela métrica, eles dizem, olha, isso aqui é a métrica relevante para mim. E essa métrica, na verdade, é uma medida indireta do que eu quero realmente medir, tá? Então, beleza, se você pegar a receita, beleza, se a minha receita está crescendo, ou a quantidade de clientes está crescendo, ou o meu GMV está crescendo, tá? Então, a lógica deles é pegar exatamente esse crescimento semana a semana. Porque se você cresce 1% toda semana, isso no final do ano dá um crescimento bem bom, tá? Se você crescer 5%, é extraordinário no final do ano, tá? Então, o program fala muito dessas contas e, beleza, o pessoal entendeu o que é um crescimento de verdade. E isso é que dá exatamente o rock stick, né? Aquela curvinha, né? A brincadeira que você vem caindo de faturamento e você faz o crescimento, né? Que algumas pessoas chamam de exponencial, apesar de não necessariamente ser exponencial. Pode ser polinomial também, né? Mas, assim, independente é crescer muito, muito rápido, tá? Então, essa é a maioria da maioria de todos os startups que querem crescer muito, muito rápido. E essa é uma métrica que eu acho muito boa para medir, né? Você pega o UOU e você consegue medir exatamente isso, né? E ainda mais porque o UOU é um nome legal. E aí, eu só citando rápido outras métricas que eu já brinquei, que são as métricas para investidores. E com essas duas planilhas aí, fiz um pitch deck para a aceleradora cotidiana. Foram os três casos que eu consegui levantar hoje já quase 5 milhões, tá? Então, a gente levantou tanto para capital semente como para a série A, né? E, na verdade, isso aqui... Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil a gente ver, tá? Primeiro, a para a capital semente foi muito mais simples, tá? Do que a de série A, né? Então, aqui, qual era a nossa maior preocupação? Ela tem uma tabela de cliff, né? Um cap table. Então, a gente tinha os vestidos de cliff de todo mundo, tá? Obviamente, eu paguei os dados. A planilha está disponível para vocês, se vocês quiserem copiar, tá? Eu tenho uma planilha de RH, né? Para dizer, beleza, o que era operacional, o que era engenharia, o que a gente considerava creative, que hoje eu acho um nome ruim, mas na época foi o que a gente usou, que era para design. A gente tinha o new headcount, que era exatamente quantas pessoas a gente ia contratar por mês, tá? Então, a gente tinha tudo isso, sabendo quanto ia custar essa brincadeira. Tem outras despesas aqui, por exemplo, a gente usava na época Google App Engine, né? Que agora acho que é Google Cloud o nome. Então, a gente usava isso, o que a gente gastava de ads, o que a gente usava de material de limpeza, tava tudo aqui nessa brincadeira. PL, que na verdade, como a gente não tinha receita, então a gente focou menos aqui e a gente criou essa parte de cima, KPIs, para deixar claro quais as nossas métricas que a gente estava investindo, muito mais do que receita nesse momento. E esse outro gráfico agora tá tudo divizero, porque, bem, eu apaguei os dados, né? Mas era dar exatamente quanto estava de custo de operacional, de pessoal, de vendas, tá? Pra saber exatamente essa proporção que a gente tinha mês a mês. Então, quanto a gente estava gastando em cada coisa. Então, no início, a gente vai gastar muito mais com o pessoal do que com outra coisa. Depois, normalmente, tende a ir pra marketing e vendas a aumentar esse custo, tá? Então, essa era a primeira planilha que a gente usou pra levantar o Capital Semente. Isso foi, não foi na Uncase, foi na Liga, né? A Uncase foi Bootstripe até o Série A, tá? Então, mérito dos meninos, dos founders, tá? Não meu, eu não sou founder. E aqui foi a outra planilha que a gente usou, tá? E aí vocês vão ver que tem coisas muito mais específicas aqui dentro. Então, a gente vai falar como a receita bruta, os primeiros da receita, os impostos que tem em cima, os custos, tá? Não vou entrar em tanto detalhe, não, as despesas que se tem. Aí vai pra balanço patrimonial, fluxo de caixa, endividamento, o que tem de CAPEX, tá? Então, DRE, tá? Quadro de indicadores. Esse aqui é que eu me envolvi mais, o resto foi tudo bem finanças, por exemplo. Então, aqui a gente já começava a brincar mais com os quadro de indicadores pra ver quanto a gente cria de EBITDA, etc. Então, foi uma brincadeira bem boa de fazer em cima disso, tá? A necessidade de capital que a gente tinha, estrutura societária. Então, tem algumas coisas que vão ver que se repetem e tem outras que estão bem mais robustas, porque são outras métricas que o pessoal vai querer no Série A da vida, tá? Então, só ficar claro isso aí. Então, foi as duas planilhas que a gente usou. As planilhas estão no link aí, que vocês podem ver, pra vocês baixarem e brincar quando vocês quiserem, tá? E aqui eu termino com as duas perguntas importantes aqui, tipo, ó, quais são os dados que importam pra você, tá? E quais ferramentas a análise que você está usando? Por exemplo, a gente tem muito que está crescendo absurdamente no pessoal do Amplitude. O Amplitude tem uma gama bem boa de conseguir traquear dados de produto e ele foca bem em análise de produto, diferente do Google Analytics da vida. O Google Analytics também está preocupado em traquear uso de páginas, tá? Então, o foco dele era muito mais conteúdo do que produto em si, tá? Então, por isso que tem diferente. Mixpanel, por exemplo, a gente usou na época da Psafe Mixpanel também, então, foi algo divertido, mas normalmente sai muito caro e fica exorbitante a partir de alguns momentos, né? Tem diversas outras ferramentas para vocês brincarem em cima disso, tá? Tem Pewiki, se vocês quiserem fazer interno de vocês, né? não faltam ferramentas, qualquer coisa, podem me perguntar, fique à vontade. Isso, para mim, é um prazer, tá? Falar dessas ferramentas todas. O que é importante? A ferramenta tem que fazer o tracking. O tracking tem que ser bem feito, tá? Então, tem várias formas de vocês conseguirem configurar esse tracking, tá? Então, qualquer coisa, quem quiser, eu posso mandar um manual de exemplo do como a gente fez para o Dito, tá? Desse tracking. E é importante, você tem que conseguir analisar esses dados. Fora analisar esses dados, vocês têm que tirar aprendizados em cima desses dados, tá? Então, primeiro, traquear. Segundo, conseguir visualizar esses dados e analisar. E terceiro, realmente conseguir gerar insights ou aprendizados em cima daquilo. Beleza, turma? É isso.